a expedição transamazônica fernando daniel e damião estamos aqui na fila da balsa na cidade de um maitá no amazonas vai ser a nossa quinta travessia de balsa durante o percurso da transamazônica lá mais na frente tem outra lá na cidade de lábria um dia bonito bastante ensolarado um mapa bem amarelinha desse rio em e vamos e vamos curtir mais uma travessia de balsa aqui é uma expedição transamazônica e mochou o pneu e vamos botar a minha tripé bora e eu